Hoje é dia do quadro Você Sabia, e nós vamos relembrar um desenho que fez o maior sucesso na TV. Cavalo de Fogo, exibido entre os anos 80 e 90. Direto do túnel do tempo, a gente traz esse desenho que marcou gerações. Com mais de 30 anos de história, o desenho Cavalo de Fogo foi criado em 1986 nos Estados Unidos e fez o maior sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Apesar de ter pouquíssimos episódios, a série foi reprisada muitas e muitas vezes. E para dar aquele gostinho de nostalgia para você, hoje o Cavalo de Fogo é o nosso homenageado no quadro Você Sabia. A produção dos estúdios Rana Barbeira trazia um típico conto de fadas. A princesa Sara foi salva pelo Cavalo de Fogo quando ainda era bebê das mãos de uma malvada bruxa. De lá, o animal a levou para um rancho em outra dimensão e a deixou na porta de um fazendeiro. Quando completa 13 anos, a Sara percebe que o seu medalhão começa a brilhar. É aí que o Cavalo de Fogo aparece e conta à menina que ela é uma princesa e que precisa voltar ao planeta de origem para salvar o lugar das forças do mal. E se eu te contar que o Cavalo de Fogo enganou a gente? Enganou sim! Pode parecer que a série teve vários episódios, porque ela foi exibida durante muitos anos aqui no Brasil. Mas, na verdade, são só 13 episódios, isso mesmo. É tipo o Caverna do Dragão. Foi tão exibido que a gente acha que são milhares de temporadas. O Cavalo de Fogo teve um final antes do final original, exatamente no quinto episódio em que são feitas várias revelações. Sara cai em um portal, fazendo ela voltar no tempo e saber mais sobre o próprio passado. Nessa viagem, a garota descobre que os goons eram humanos e que foram transformados em criaturas bizarras depois de liberarem os espectros. É nesse episódio que a princesa também descobre que o seu pai adotivo da Terra é, na verdade, o seu pai verdadeiro, que precisou fugir do planeta de origem. Apesar dessa história que eu acabei de te contar parecer aquele grande final feliz clássico, na verdade, não foi o final de Cavalo de Fogo. O final original mesmo foi aquele em que o Cavalo de Fogo seria coroado como protetor do santuário dos cavalos. Só que ele se nega e continua ali defendendo as pessoas do planeta de origem dele e também da princesa. Isso é maravilhoso! Agora não precisamos mais voltar para o mundo mortal. Podemos ficar aqui para sempre. Não. Os espectros não foram destruídos, só momentaneamente derrotados. Tudo deve voltar ao que era antes ou a maldição de Diabolim destruirá vocês dois. Entre os fãs do desenho, há uma teoria de que o primeiro episódio de Cavalo de Fogo, uma espécie de piloto, era bem diferente do original que foi exibido. Nessa versão, o pai adotivo da garota conheceria a verdadeira identidade dela desde o início. Reza a lenda que os estúdios Hanna-Barbeira tinham receio que o desenho poderia ser banido pela aparência da princesa, que não era a melhor do mundo, digamos assim. Por isso, eles teriam recriado a menina e também modificado a história. Por hora, isso é apenas um boato, sem nenhuma comprovação. O Você Sabia de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de ter embarcado nessa viagem ao passado junto comigo. E agora, para a gente encerrar, bora conferir a abertura desse clássico? No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil, tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. E aí, bateu a nostalgia, dá uma saudade, né? Desse tempo, desses tipos de desenhos. E nós estamos abertos a sugestões. Se você quer ver algum desenho aí que marcou a sua geração, a sua história, manda uma mensagem, essa sugestão que o Mikael vai produzir um Você Sabia especial. Tchau.